Oi, gente! No vídeo de hoje, vou fazer um passo a passo com vocês dessa maquiagem que é muito simples de fazer, gente. Só usa três sombras. Antes de começar esse vídeo, peço que você se inscreva aqui embaixo no canal, ative também o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like aí, que me ajuda muito na divulgação do vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas. Comenta bastante no final desse vídeo, quero saber o que vocês acharam dessa maquiagem. Ela tá muito simples, muito fácil de fazer. Ah, e não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, é o arroba rutelepratesunderline. Ele vai passar aqui para vocês ou aqui, tá? O Instagram está com uma cara nova, como eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Então é isso, gente. Sem enrolação, bora para o vídeo! Para começar, eu venho com a minha pele pronta, né? Já para vocês, como de costume. Então é isso, bora começar. Eu venho usando esse corretivo claro da Tracta. Passo por toda a minha pálpebra, né? Faz o contorno da sobrancelha, como sempre. E em seguida, gente, eu já venho com essa esponjinha pequenininha dando batidinhas. Não pode arrastar, né? Como eu sempre falo para vocês aqui. E em seguida, eu venho com a esponja grandona. Estou mostrando para vocês só para dar uma sentada nesse corretivo. Em seguida, eu venho com esse pó translúcido da Ruby Rose. Com a paleta em seguida da Lul Dourando, nesse tom de azul mais claro. Com o pincel A35 da Macrylan, um pincel gordão de esfumar. Deposito no meu canto externo aí, como eu estou mostrando para vocês. Gente, eu sou... Eu costumo fazer os dois olhos, né? Mas dessa vez, eu comecei a fazer só um. Aí, você tem que esfumar desse jeitinho aí que eu estou te mostrando. Com movimentos circulares, movimento de vai e vem. Porque essa vai ser a base do nosso esfumado. Aí, em seguida, eu venho com esse tom de azul aí. Um azul mais escuro, né? Mais fechado. E com o pincel B905 da Macrylan, o menorzinho. E vou fazer essa marcação do côncavo. E vou levar essa cor para metade da minha pálpebra, gente. Vocês veem que eu vou depositando, né? Marcando aí do côncavo até a metade da minha pálpebra. Faça isso com essa sombra, né? Nos dois olhos. Aí, depois, em seguida, a gente já vem dando uma esfumadinha, né? Vocês vão ver que eu vou vir com outro pincel. Depois que eu usar esse, o B905 que eu mostrei para vocês. Aí, tem que esfumar bastante, né? Gente, vocês estão vendo aí que já está ficando bonito. Já está dando uma cor, né? Em seguida, eu venho com o mesmo pincel, gente. Que é o primeiro pincel para tirar possíveis marcações. Em seguida, eu venho com esse pigmento da Playboy. É o cristal. Ele é lindo, gente. Estou mostrando ele para vocês no vídeo. Vem com a colinha da Macrylan. Né? E com o soro fisiológico. Com esse pincel da Manja, número 14. Venho passando a cola por toda a minha pálpebra, né? Em seguida, eu venho com... Com esse pincel da My Friend. Não tem número. E venho depositando, gente. Desse jeito aí que eu estou mostrando para vocês. E assim, fica lindo. Maravilhoso, né? E já vou vim com o outro olho pronto para vocês. Em seguida, na parte de baixo, eu venho com a paleta da Loduranda. Com o pincel de precisão número 15, né? Passo essa primeira cor, gente. Sobre a baixa dos meus olhos, né? Estou mostrando um pouquinho para vocês. Aí, em seguida, o outro olho fazendo o mesmo procedimento. E depois, em seguida, vai aparecer para vocês. Eu vou voltar com a cor mais escura da paleta. Que foi o tom... O segundo tom que eu usei de azul, né? E fica assim, ó. Aí, depois eu venho com a segunda cor que eu usei nesse esfumado, né? Que é o azul mais fechado que eu estou mostrando para vocês. Com o mesmo pincel de precisão, gente. Aí, eu passo aí ao redor dos meus olhos, né? Abaixo dos meus olhos. Vou fazer esse contorno e venho com esse pincel que é o pincel da Manji. Ele é o número 17 para dar uma esfumadinha nessa marcação dos olhos aí. Esfuma bastante essa parte aí de baixo, né? Dos olhos. Em seguida, eu venho com esse rímel aí. É da Avon Crush, né? Que eu sempre uso aqui no vídeo. Aí, vai mostrar o passando aí na parte dos olhos, gente. Eu passo para dar uma erguida, né? Para eu colocar os cílios. Em seguida, a gente vem com essa paleta da Ruby Rose, nesse tom branquinho, com os pincelos da Miss Friend. E vou iluminar abaixo aí da minha sobrancelha, tá? Só abaixo mesmo da sobrancelha. Eu não vou iluminar o cantinho, porque eu não acho necessário. Fica assim, bem lindão. E agora, vamos lá para o próximo passo. Aí, o próximo passo, vamos colocar os cílios postiços, né? Gente, eu sei que eu vou usar dessa Brina Sato. Aí, em seguida, eu já venho com esse batom da Eudora na cor nude. É um nude meio rosinha. Faço o contorno dos meus lábios, né? Com ele. E assim, vou passar ele em todo o meu lábio mesmo. Faço o contorno bonitinho para ficar bem bonito. Desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês. Aí, em seguida, gente, eu vou usar um gloss que eu vou mostrar aí para vocês. Ele é na cor minha laranja, nude, né? Eu vou passar por cima, nessa corzinha aí. Faço por cima. E já venho com o resultado final para vocês. E já venho com o resultado final para vocês. E aí, vocês gostaram da maquiagem? Tá muito simples de fazer. É só seguir todo o passo a passo certinho que você vai conseguir fazer na sua casa. Essa maquiagem fica muito linda, ó. Eu, particularmente, amei essa maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Antes de sair do vídeo, peço que você se inscreva aqui embaixo no meu canal. Deixe bastante like aí para ajudar esse canal, gente. Para o YouTube recomendar ele para outras pessoas, né? Para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas e as pessoas possam aprender também, né? De uma forma fácil. Ah, e não se esqueça de comentar bastante aí. Comenta bastante o que vocês acharam. Se vocês vão tentar fazer em casa, porque tá muito facinho. E se fizer, me marca lá no Instagram que vai aparecer aqui para vocês. Que é o arroba.ruccellipratisunderline. E já aproveita, né? Para me seguir por lá, tá, gente? Porque lá eu sou mais presente, né? Sempre estou aparecendo aqui possível. Estou aparecendo nos stories, né? Lá com vocês e conversando com vocês. Sempre falando também dos vídeos que vêm por aí. Então é isso. Fiquem com Deus. Grande beijo. Tchau. E até a próxima.